Pessoal, bom dia! São 5h25 da manhã, vou falar baixo. São 5h25 da manhã, a gente tá indo aqui assistir a cerimônia que se chama Saibat, que também é conhecido como Ronda das Almas. É a hora que os monges saem, saem bem cedinho, aqui em Lombrabang, pra recolherem doações, geralmente arroz, mas eles recebem muitas outras coisas. Então a gente vai filmar, não vamos falar, talvez, tem que ficar em silêncio. Então aproveitem aí, enquanto a gente faz algumas imagens. Vamos lá! Aproveitando enquanto os monges não chegam aqui, vou falar bem baixinho. É uma cerimônia bastante tradicional, mas que com o tempo foi se tornando muito turística. Muitas pessoas não respeitam, acabam avançando demais, chegando com a câmera bem próxima dos monges, pra filmar o rosto deles, pra invadir um pouco o espaço. Câmeras com flash, fazem muito barulho. Então se você vier pra cá, pra cidade, Lombrabang, acompanhar essa cerimônia, acompanhar a Ronda das Almas, é interessante ter um pouquinho de respeito, dar espaço físico e também respeitar a tradição deles, né? Acompanhar com uma distância respeitosa. E claro, pode tirar fotografias, filmar, mas da forma mais discreta possível. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Chegamos aqui na cachoeira de Kuan Si, na verdade chegamos na entrada dela, né? Depois lá dos monges descansamos um pouquinho, aí fechamos com a agência. A gente conseguiu pegar uma van por 35 mil quips por pessoa, preço bem em conta, se considerar o que a gente tinha visto. A gente estava considerado vindo de moto, com tour, de tuk-tuk, a gente veio com uma van bem tranquilo, bem rapidinho. E ainda paga aqui mais a entrada, né? 20 mil quips cada um. Isso todo mundo cobra individual, então é bom questionar mesmo se alguém falar que está incluso, porque a gente viu que é tudo separado, todos os tours. Então agora a gente chegou aqui, é meio dia 45, a gente tem até as 3 para ver a cachoeira, dá bastante tempo. Ali fora tem vários restaurantes, vende sanduíche, comida, tem muita coisa. Então se você vier para cá e não quiser trazer sanduíche, fica tranquilo, porque ali eu vi rapidinho, tem alguns preços bem em conta. Se quiser trazer também alguns sanduíches, alguma comida, pode trazer. Vamos lá, vamos lá ver as cachoeiras, que são as grandes atrações aqui do Laos. Logo aqui na entrada, tem os ursos. Ali ó, bem na direção do meu dedo aqui, tem os ursos que são resgatados, eles vivem na floresta. Tem uma placa aqui explicando que eles vivem na floresta, claro, mas tem muitos caçadores, muitos predadores humanos mesmo. E eles maltratam os animais, eles caçam para diversos motivos e eles são resgatados e trazidos para cá. Você consegue ver ele dormindo? Bem bonito mesmo, coisa linda. Vamos ver se a gente encontra mais alguns pela frente. Lá na frente tem já um dormindo também, pendurado lá, se escondendo da chuva. Aqui tem algumas explicações com plaquinhas como essa. Ao longo do caminho tem várias plaquinhas explicando o porquê deles estarem aqui. Ali você consegue ver na direção do meu dedo, tem mais um. Lá embaixo lá, bem aqui na direção do meu dedo, tem mais um. São lindos, são bem tranquilos hoje. Estão bem parados, relaxando com essa chuvinha. Tá chovendo, tá? Mas tá bem gostoso, tá um clima bem bom. E aqui você encontra a explicação deles em diversos idiomas. Olha isso aqui. Olha só, que coisa linda. Eu vou mostrar, vou chegar mais pertinho para mostrar para vocês. Finalmente a gente chegou aqui no destino tão sonhado do Laos. Olha isso, vou virar a câmera bem devagar para você ver onde a gente está. Que coisa linda, linda, linda demais. Muito bonita. Olha a cor dessa água aqui. Parece até que a gente está numa pintura. Isso aqui é o grande atrativo de todo o Laos. As grandes atrações, o ponto turístico mais famoso de todo o país, são essas cachoeiras aqui. E com certeza a gente acabou de chegar e eu já recomendo, já adorei. Com certeza eu recomendo que você venha conhecer. Pesquise aí na internet, a gente vai deixar várias opções aí para você fechar o seu tour, para você pesquisar. Mas não deixe de vir, se você vier para o Sudeste Asiático, não deixe de conhecer essas cachoeiras aqui. Vamos andar mais um pouquinho, mostrar mais. Daqui a pouco vou dar um mergulho nessa água deliciosa. A gente está em baixa temporada, essa temporada de chuvas aqui no Laos. Tem uma quantidade razoável aqui de pessoas, mas se considerarmos que é um lugar muito visitado, está bem tranquilo, bem vazio de visitar. Tem algumas pessoas nessa parte de cima aqui da cachoeira, tá? Tem umas crianças, famílias. Você pode ver aqui. E na parte de baixo lá, tem pouquíssima gente. Aqui parece uma piscina gigante. Está uma delícia! Água geladinha, mas dá para aproveitar bem. Aqui é a terceira parte. Tem pouca gente, se considerarmos ali na segunda. Eu já masquei aqui meu pé, ó. Como você pode ver, bati meu dedo ali na pedra. Mas está uma delícia. Já vou curar aqui nessa água gelada. Olha que coisa linda que eu vou mostrar para vocês agora. Essa é a parte principal da cachoeira. Está bem cheio aqui. Você pode ver uma quantidade boa de pessoas aqui. É cerca de uma e meia da tarde. Ali tem mais gente. Ali embaixo, as pessoas vêm para fazer piquenique. Então, se você vier visitar essa linda cachoeira aqui, Quang Si Faust, pode vir nesse horário, se você vier na baixa temporada. Mas se for na alta temporada, Vêm no horário mais cedo. Horário das nove da manhã, de preferência. E aí Tchau, tchau.